Um grave acidente de trânsito movimentou o corpo de bombeiros de Gaspar no início da noite desta quarta-feira, dia 25, por volta das seis e meia da noite. Um caminhão Mercedes 1513 com placas de Gaspar vinha de Brusque sentido centro para entrar na empresa Plasvale. Logo atrás, para fugir do trânsito, vinha esta motocicleta pelo acostamento à direita. O motorista, sem ver o condutor da moto, entrou na empresa de plásticos. Com a colisão, a motocicleta ficou em estado irreconhecível. A princípio, temos duas vítimas, os dois contores dessa YBR, placas da cidade de Adema, Estado de São Paulo. A vítima que o bombeiro estava atendendo, ela apresentava escoriações generalizadas nos membros inferiores e apresentava fratura de fêmur membro inferior esquerdo. A outra vítima, uma feminina, estava sendo atendida pelo SAMU, agora a polícia militar está fazendo o levantamento das causas. A SAMU acabou colidindo com esse caminhão aqui que estava adentrando aqui a empresa Plasvale. O motorista do caminhão, Daniel José Hanneman, de 36 anos, nada sofreu. Já o motociclista Wagner dos Santos, 33 anos, apresentou escoriações generalizadas nas pernas e fratura fechada na coxa esquerda. Após atendimento, o paciente foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Gaspar. Lá chegando, por não apresentar sensibilidade nas pernas, Wagner foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Na moto, também se encontrava uma mulher. Ela foi atendida no local e levada ao Hospital de Gaspar pela equipe do SAMU.